Bom dia, obrigado a todos pela presença. Não quero me meter, uma frase clássica, tomada até como lema por algumas pessoas. Não quero me meter nesta questão política. Não quero me meter nesta conversa. Isso não é comigo. Eu fico aqui na minha. Cada um que cuide do seu nariz. Isso é perigoso. A neutralidade é maliciosa. Como ela é uma impossibilidade, porque quando alguém se coloca como neutro, evidentemente acaba assumindo o lugar ao lado de quem vencerá. Seja essa vitória positiva ou negativa. A ausência de ação deliberada é uma forma de escolha. Portanto, é uma ação também. E quando lidamos com uma nação, uma democracia, que está se estruturando na nossa sociedade, devemos protegê-la. Também com relação à decência na nossa convivência, em qualquer lugar. A neutralidade ética é extremamente malévola ou perigosa. Lembremos Rui Barbosa. Num discurso na Argentina, em 1916, disse, entre os que destroem a lei e os que a observam, não há neutralidade possível. Acabo de ler um trecho do texto do filósofo e professor da PUC de São Paulo, Mário Sérgio Cortella, onde ele aponta a questão da neutralidade ética. Algo muito comum no meio de cada um de nós. Afinal de contas, quem de nós nunca ouviu um desses termos, um desses chavões? Ah, eu não vou me meter nisso daqui. Ah, isso aqui não é comigo. Acredito que, ao menos uma vez, cada um de nós já ouviu e alguns de nós já devemos até ter falado isso. Não vou me meter nisso daqui. Agora, será que a gente reflete sobre os impactos de uma posição como essa, eticamente, para as nossas relações? É essencial refletir. Nós, servidores públicos, nós, gestores de pessoas, gestores públicos, temos de manter em nosso repertório a discussão sobre a ética, sobre as relações de poder, os conflitos humanos e a convivência na sociedade e no nosso ambiente de trabalho. E este é o tema que a gente vai abordar hoje aqui no nosso diálogo sobre gestão de pessoas. Eu sou o Tiago, da Unidade Central de Recursos Humanos, e a gente vai contar hoje com a preciosa contribuição do professor Jean Bartoli. Ele é natural de Paris, portanto, vocês vão até reconhecer um pouco o sotaque dele, marcante. E ele desembarcou no Brasil já faz 38 anos. Ele foi padre dominicano, formou-se em filosofia, teologia e economia. Tornou-se consultor de empresa com ênfase em ética e ele é mestre e doutor em ciência da religião. Ele é professor também da FIA e eu o convido para subir ao palco para começar o nosso diálogo. Quem nos acompanha já sabe que nós temos discutido a questão da ética, inclusive no Congresso, até com uma questão que eu vou deixar para o professor para que ele possa abrir o nosso bate-papo e a nossa fala, que é o que estamos fazendo de nós mesmos. Acho que essa pergunta reflete imensamente um problema ético. O que nós fazemos com a nossa vida, com as nossas escolhas, quando optamos por uma vida e abandonamos todas as outras possibilidades de vida? E quando a gente está numa relação com o outro e a relação, inclusive, com nós mesmos. Eu acho que essa frase, apesar de já termos utilizado no nosso Congresso, é um tremendo de um passo para a gente começar a conversação. Professor? Muito bom. Vamos sentar, que assim fica mais. Mas, de vez, não sei quanto tempo vou conseguir ficar sentado, depois eu levanto de novo. Bom, primeiro, bom dia para todos e obrigado pelo convite. A minha mulher era servidora do Estado aposentada, ela era procuradora do Estado. E eu sempre fico muito feliz de ser convidado para conversar com pessoas que servem ao Estado. Eu acho que isso, apesar de todas as dificuldades que vocês devem enfrentar, eu acho que isso é algo que ninguém vai tirar de você e que tem o seu valor próprio independentemente, às vezes, das condições, das dificuldades. Então, eu acho que isso é um motivo de orgulho, acho. Então, o que nós vamos fazer de nós mesmos? O que nós estamos fazendo de nós mesmos? Acho que tem duas dimensões que estão incluídas justamente na reflexão ética. Primeiro, eu queria, até eu comentava esse caso que eu vou contar aqui com o Tiago antes de começar, ter uma dificuldade grande com a própria palavra ética. Porque a palavra ética virou um qualificativo de uma pessoa ou de uma ação. Então, tem muita essa discussão isso é ético, isso não é ético. e eu acho que a gente acaba se perdendo, às vezes, em discussões sem fim por causa, justamente, no meu ponto de vista, do mau uso da palavra ética. Eu tive uma experiência disso uma vez com uma classe de alunos, e eu tinha colocado eles para discutir problemas de problemas éticos, mas do jeito que depois eu vou definir a palavra. e um grupo pegou um caso assim de um dos membros do grupo pertencia a uma operadora de telefonia. Então, eles propuseram o problema seguinte, quando uma operadora de telefonia faz uma promoção para atrair clientes, será que não deveria repassar essa promoção para quem já é assinante? E aí eles ficam quebrando a cabeça para saber se aquilo era ético ou não ético. A primeira coisa que a gente faz quando a gente discute ética é fazer cara de conteúdo. Tem que fazer uma cara muito brava, que as pessoas percebam que, aliás, a temperatura da sala sobe violentamente, sai fumaça pelas orelhas das pessoas. Então, isso foi a primeira providência, eles fizeram cara de conteúdo. Depois, aí eles começaram a discutir. Então, um falava, acho que isso não é muito ético. Aí, um falava, será que isso é meio ético? Um outro falava, não, mas isso me parece que é antiético. Até que um achou a resposta definitiva. Ele falou, não, 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 gente, isso é ético até um certo ponto. Nunca ele definiu qual ponto era esse. E aí, eu passava nos grupos, mas quando eu vi como esse grupo discutia, eu fugi de perto, porque falei, eles vão querer me envolver nessa discussão. Aí, eu fugi. mas só que não deu para fugir do plenário. Aí, quando veio o momento do plenário, eles olharam para mim, com uma cara, aliás, de poucos amigos, e começaram assim, professor, para me colocar frente às minhas responsabilidades. O que que o senhor acha? E aí, eu pensei um pouco e falei, não acho nada. e aí, eu senti que a minha vida estava em perigo, porque eles estudam à noite, pagam caro para o curso, para vir, ouvir de um professor que ele não acha nada, realmente, isso é meio frustrante. Mas aí, eu falei para eles, falei, olha, do jeito que vocês apresentam o problema, não acham nada. Porque, então, o que eu vou pedir para vocês, é de achar um sinônimo para o adjetivo ético. Tente achar um sinônimo para o adjetivo ético. Aí, eles falaram honesto. Ah, então, falei, agora dá para começar a conversar. Vocês percebem o que eu quis passar por esse caso? A palavra ética, ela é uma palavra que está já desgastada por causa do uso indivíduo dela. Então, eu vou dar agora para vocês uma definição de ética. Depois disso, nunca mais vocês vão ser os mesmos. É uma definição assim, definitiva. Estão prontos, certo? ético é o que diz respeito ao etos. Essa é a definição. Eu não estou brincando, pior que eu não estou brincando. A pergunta seguinte é o que é o etos? é o etos. vocês percebem que a palavra ética, ela tem como significado uma área de reflexão. Portanto, ela não é para ser usada como qualificativa de uma ação de uma pessoa. E eu vejo muito assim. Então, agora vamos ao que significa o etos. e o etos ele tem basicamente duas dimensões. Uma que já o Tiago abriu na sua introdução. Mas antes de ir para essa eu vou para a primeira. Quando você abre um dicionário de grego, no meu caso eu uso grego francês, o primeiro significado da palavra etos é lar. Casa em que sentido? Por quê? Isso. Então, e a primeira experiência de quê? De convívio. Exatamente. Exatamente. Porque a casa tem uma outra palavra para a casa no grego que oikos. De onde vem economia, ecologia. E aí, no caso, oikos significa o prédio, o prédio físico mesmo. então, economia significa administrar o prédio. Agora, esse prédio pode ser a casa onde a gente morre, pode ser o estado onde a gente vive, etc. Mas, ficamos no etos. Então, discutir ética é sempre discutir uma relação. Eu acho que isso é importante. Então, o lar é a primeira relação a qual a gente está exposto. E no lar, a gente aprende várias coisas. Primeiro, eu, quando tinha sete anos de idade, a minha mãe sumiu uns tempos. Ela sumiu uns três, quatro dias. E ela voltou carregando o embrulho. E o embrulho que mexia. Sabe? Aqueles embrulhos esquisitos que mexem. E ela falou para mim, olha, esse é teu irmãozinho. E não deu para dizer para ela, não, não quer pode devolver. Então, vocês percebem qual é a primeira experiência do lar? Primeiro, que é um lugar onde a gente é cuidado. Essa palavra, para mim, ela é muito importante. E ela está muito importante na filosofia contemporânea. a gente voltou muito a falar de cuidado. Por quê? Porque a humanidade passou por experiências traumáticas no século XX. E aí a gente se lembrou que sem ninguém cuidar de ninguém, não tem vida humana possível. Então, a primeira experiência é ser cuidado. quem aqui tem filhos? Eu não tenho. Eu só, eu não sou pai, sou filho só. E é interessante porque se o filho não for cuidado, você vê, por exemplo, um nenê que não fala, ele chora. Cada choro de nenê reúne uma CPI. Certo? Comissão Parental de Inquérito. E aí as pessoas perguntam, ah, mas acho que ele está com fome. Não, eu acho que ele não dormiu o suficiente. Não, acho que ele fez cocô. E vai. Se ele não tiver CPI ao redor dele, o que acontece com o nenê? Morre. Simplesmente morre. Então, a primeira experiência é o ser cuidado. Segunda experiência, eu em relação ao meu irmãozinho. Quem tem irmão mais novo? Qual é a palavra que mais vocês ouviram em relação aos seus irmãos mais novos? Tem que cuidar dele. Que cá entre nós às vezes é um saco. Você está lá para sair com os amigos e lá vem ele. certo? Ou então, não, está com amigos, mas ele tem que ficar perto porque a mãe tem que sair e tal. Aquelas coisas. Terrível. Então, segunda experiência, o cuidar. Agora, tudo isso acontece, e essa é uma terceira experiência que me parece fundamental, num lugar onde ninguém escolhe ninguém. Não, eu minto. Normalmente, o casal se escolheu. Mas quem tem filho, vocês escolheram, talvez, de fazer o filho. Isso, talvez, escolher o momento e tal. Vocês escolheram o filho que vocês têm? Não. alguém aqui escolher os próprios pais? Não. Então, a nossa vida começa numa relação de interdependência com pessoas não escolhidas. essa é a nossa primeira experiência de convivência. E quando a gente vai na vida, a gente percebe que a maioria das nossas relações são relações com pessoas não escolhidas. Eu, por exemplo, não escolhi vocês. Nem vocês, eu. e a gente vai conviver durante umas duas horas. Duas, três horas. Quem está aqui? Quem escolheu quem? Acho que praticamente ninguém escolheu alguém aqui dentro. Por isso que os primeiros dias que a gente trabalha numa repartição, a parte do corpo que mais dói é o maxilar. Que se fica sorrindo o tempo inteiro. mas lá dentro está com medo porque diz bom, o que vai acontecer comigo aqui dentro? Com quem? Onde que eu fui jogado? Não sei. Agora, tem uma coisa que é interessante também na convivência e vocês percebem que eu me estendo bastante sobre isso porque isso para mim é o núcleo da reflexão ética. é aí que ela começa mesmo. Que nós temos dois modos de começar uma relação. Estou simplificando. Você tem a relação, vamos dizer, a relação amorosa, afetiva. Que começa com o quê? Com aquele olhar interminável. Certo? E aí o desejo de estar juntos. Certo? Estar juntos. Desse estar juntos pode nascer um projeto. O projeto de viver juntos. Que já é em outro estádio. Eu, por exemplo, conheci um casal uma noite dessa eles estão juntos há 30 anos. Mas cada um na sua casa. Nunca passou pela cabeça deles e morar juntos. E fiéis um ao outro não é um casal. Eles se gostam muito, mas quer dizer, o negócio é nós estamos juntos até que a morte nos separa. Mas cada um vivendo do seu lado, tendo a sua independência e fazendo as suas coisas. Então, o viver juntos já é um projeto. um outro projeto. Aí pode vir o projeto de ter filhos, por exemplo. Pode ter o projeto de montar um patrimônio juntos. Pode ter o projeto de ter uma vida profissional junto. Só que a coisa termina normalmente com o casal de velhinhos andando na rua de mãos dadas e morrer um, seis meses depois morrer o outro. Certo? Porque, no fim, o grande negócio, o grande barato desse casal é estar juntos. O resto é consequência de estar juntos. Agora, é óbvio que um projeto de uma comunidade, por exemplo, de uma secretaria, de uma autarquia, não é o grande negócio não estar juntos. e que alguém prestou concurso porque foi atraído pelo projeto daquele órgão do Estado. Por exemplo, a minha mulher sempre quis ser procuradora do Estado. Nunca tentou promotoria, nunca tentou ser delegada, nunca tentou ser juízo. O que ela queria mesmo era a procuradoria do Estado. Então, tinha algo que atraía na procuradoria do Estado. Agora, ela prestou concurso, passou, e aí ela começou a conviver com outros procuradores do Estado. Alguns até viram amigos, outros não. Mas não é porque não eram amigos que não estimavam e não gostavam de trabalhar juntos. Percebe a diferença? Então, no primeiro caso, o projeto comum vem do estar juntos. No segundo caso, o estar juntos vem do projeto comum. Então, é óbvio que são dois tipos de convivência. Agora, voltando à família, falei do meu irmãozinho, cuidar, ser cuidado. Agora, eu tenho uma irmã mais velha, dois anos mais velha, portanto, as brigas homéricas eram com ela, porque o outro não existia, não ia brigar, porque sete anos mais novos, cala a boca, fica quieto e pronto. Sou terrível, e ainda venho falar de convivência, isso que é o pior de tudo. Certo? Então, quando tinha brigas assim, onde minha mãe notava que tinha perigo de morte entre os dois, aí ela intervinha. e aí ela fazia avaliação, troca de feedback, aliás, não, ela dava o feedback, não era 360 graus, não, era diretivo. E aí ela falava sempre, depois a gente, na boa, com a minha irmã, a gente comentava os feedbacks, era o mesmo, para ela e para mim, era o seguinte, você precisa suportar sua irmã, não é você precisa gostar, qual é a diferença entre suportar e gostar? O gostar, o que é? Sentimento, não é? Suportar e o que? Atitude. Então, ela cobrava atitude, não sentimento. Agora, qual é o significado de suportar? Tem dois significados, o primeiro é tolerar, aguenta firme, essa é a mensagem, e o segundo significado é dar apoio, e aí ela acrescentava, tente se colocar no lugar da sua irmã, isso que é, empatia, então, no fundo, tem três atitudes básicas, o tolerar, o dar apoio e a empatia. Isso vale para as relações que vêm do desejo de estar juntos, ou vale também para as relações que nascem de um projeto comum? Essas coisas valem para os dois tipos de relações ou só por um? Os dois tipos, exatamente. Então, percebe, quando a gente fala de conviver, a base do conviver é atitude, por isso que o português tem uma palavra muito bonita, quer dizer, são duas palavras muito bonitas como sinônimo do verbo amar, que é querer bem. Nós não temos isso em francês. mas quando você fala eu te quero bem, não é simplesmente eu gosto de você como eu gosto de um pedaço de chocolate. É muito diferente. então, esse é o etos lar. Agora, mais um detalhe, relação fraterna nem sempre dá certo. e aí, de novo, vou contar um pouco minha experiência, esse irmãozinho de sete anos, para nós dois, minha irmã e eu, ele ficou irmãozinho até que ele fez 35 anos de idade, já com três filhos, uma noite de Natal que estávamos os três e os três sozinhos, foi na casa da minha mãe, mas minha mãe já tinha ido dormir e tal. Aí, a gente começou uma conversa e a gente falava de política da cidade, os problemas das periferias e tal. E acontece que meu irmão trabalha com isso. E aí, a gente começou a conversar e aí, o que aconteceu? Formou-se os grandes, que era eu e minha irmã, com o pequeno. De novo, aí ele explodiu. Pois é, eu estou com 35 anos, casado, pai de três filhos, a gente está falando de um assunto que eu conheço, eu vivo diariamente e ainda sou irmãozinho. E aí, para mim, caiu a ficha. Falei, gente, esse cara é gente. não é irmãozinho, ele tem nome. E realmente, estou brincando, mas aquilo lá foi muito sério, porque se a ficha não tivesse caído naquela noite, provavelmente a relação estava estragada, que teria virado uma relação institucional de irmão para irmão. Vê na festa de família, tal, 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 mas no fundo, não tem vínculo. Por isso que eu estou dizendo, no lar, a gente aprende interdependência, certo? Que a nossa condição humana, a nossa condição humana é uma condição de interdependência. Nós não nos relacionamos sempre porque queremos, nos relacionamos muitas vezes porque precisa. agora, essa relação que amar a gente e uma outra pessoa pode virar um vínculo ou pode não virar um vínculo. Caim e Abel que eu digam. Portanto, esse é o nosso desafio humano, por isso vou usar uma palavra bonita, porque de vez em quando tem que usar uma palavra bonita, o lar é a relação paradigmática, humana. Está claro isso? Faz sentido para vocês? Então, vocês percebem do que que a gente falou? Falou de interdependência, a gente falou de cuidado, a gente falou de suporte mútuo, a gente falou de empatia, e a gente falou de respeito e tolerância. essas são atitudes fundamentais para construir um etos. Então, esse é o primeiro significado da palavra etos. Portanto, quando eu discuto ética, fundamentalmente discuto essas coisas. E eu acho que para servidores do Estado, essa palavra cuidado faz muito sentido. Segundo significado, eu vou um pouco na direção do Tiago. Etos significa também modo de ser. Então, a tua fórmula era o que nós estamos fazendo de nós mesmos. E é muito interessante, porque o nosso modo de ser eu diria praticamente nunca é espontâneo. quando a gente vê uma Gisele Bündchen desfilar na passarela, a gente tem impressão de uma leveza, de uma naturalidade, de uma coisa realmente bonita, ela tem uma presença enorme. homem, e a gente diz, nossa, como é, parece fácil. Agora, a gente esquece que isso é fruto de anos e anos de trabalho, em todos os sentidos. Então, é uma espontaneidade adquirida. Agora, espontâneo, claro, mas também ela faz manutenção, acho que é uma mulher que deve, e além de tudo, inteligente. quando fala uma pessoa que é muito bonita e muito inteligente. A gente vê as entrevistas, nunca teria chegado onde chegou se também não fosse inteligente. Ou, mais exatamente, se não soubesse desenvolver a inteligência dela. Porque eu tenho uma teoria que um dia vai me valer o prêmio Nobel de administração, que ainda não foi criado, mas será ainda criado. eu tenho uma teoria que é a seguinte, todos nós somos inteligentes. Agora, temos formas inteligentes diferentes, tem, isso tem, mas todos são inteligentes. O estudo não é garantia de inteligência. Agora, portanto, ninguém nasce burro. Agora, com muita esforça e dedicação, tem gente que se torna burro. Às vezes, eu trabalho de uma vida inteira, mas tem gente que chega lá. E, às vezes, professores, que vão concordar comigo, às vezes, muito estudo ajuda a emburrecer mais rápido. Não é? Por quê? Eu gosto de estudar, eu hoje estudo, por que o estudo pode tornar mais burro? Exatamente. Exatamente. Não pensa no conjunto e depois tem aquele inchaço do ego. Certo? Então, nossas espontaneidades são adquiridas. Portanto, o nosso modo de ser é construído por nós. E o fato da gente ser humano é uma conquista. Não é porque nós nascemos na espécie humana que quer dizer automaticamente que nós somos humanos. Vocês estão percebendo o que estou querendo dizer. O que é o contrário de humano? Como? Desumano. É isso. Quando você... Porque tem gente que diz esse cara é uma besta. Muitas vezes você está ofendendo a besta. Certo? agora o que é ser desumano e negar a própria condição humana? Nós temos o poder de fazer isso. Acho que a gente sente muito isso por exemplo nos médicos. Às vezes você vai no médico você sai encantado porque diz bom esse cara cuidou de mim. Ele viu que eu estou quer dizer ele cuidou do 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 não da doença. Certo? Agora outras vezes você sai furioso e diz esse cara é muito desumano. Não te passe pela cabeça de dizer é um cachorro. Inclusive porque depois do ministro do trabalho Rogério Magri a gente já sabe que cachorro é humano. Certo? Que aliás é mesmo. Quem tem cachorro sabe disso. Bom mas então está claro isso. Então ético também pode significar uma reflexão sobre ser o nosso modo de ser e o modo de ser humano. E aí nos remete basicamente ao primeiro significado de ethos. Por quê? Porque o ser humano se torna humano a partir da construção das relações. faz sentido para vocês isso? E aí a escolha é a seguinte ou nós escolhemos ser humanos ou nós escolhemos ser desumanos. Não tem coluna do meio. Eu acho que o que talvez a gente faça o que a gente está sofrendo muito hoje é a perda de oportunidades o que nós perdemos como sociedade de oportunidades para nos humanizar mais. Tem um pensador do século XX Gunther Anders que foi o primeiro marido de Anna Arendt. Não sei se alguns de vocês assistiram ao filme sobre Anna Arendt. Quem assistiu? É um filme extraordinário. Então, esse Gunther Anders foi o primeiro marido dela. E o Gunther Anders era um pensador crítico literário. Um cara que metia o pau nos autores que liam. E, de repente, estourou a bomba atômica em 1945. E aí mudou totalmente a vida dele. E aí ele começou a escrever sobre a obsolescência do homem. Quer dizer que o grande risco para a humanidade irá se tornar obsolescente. Sabe o que é obsolescente? Descartável. Já não serve para nada mais. E ele cunhou um adjetivo, quer dizer, uma expressão que se ele vivesse hoje, ele teria visto o acerto dele. De vergonha prometeica. O que é prometeu? Prometeu foi na mitologia grega e a pessoa que inventou fogo e passou fogo para a humanidade. Agora, o que ele chama de vergonha prometeica? E quando o ser humano inventa coisas extraordinárias, nós inventamos muito, estamos inventando cada vez mais, e aí diante do que ele fez, ele sente vergonha de ser humano vulnerável. Deu para entender? Então, nós preferimos mexer no palm top do que conversar com a pessoa que está do nosso lado. Eu fui almoçar domingo retrasado num restaurante, família de quatro pessoas, o casal dois filhos, cada um com o dispositivo olhando o dispositivo. De vez em quando um olhar para o dispositivo do outro, foi a única ponte que se estabeleceu. É assustador, gente, é assustador. Então, o nosso modo de ser vai depender do que nós queremos ou não ser humanos. Então, a ética é também discutir isso. Então, vocês percebem que a ética não é discutir regrinhas. Discutir regrinhas é o ponto de chegada. a primeira coisa que a gente deve se perguntar e aí volta aquela pergunta, o que que nós, o que que para nós terá que os humanos vale realmente? Isso é a pergunta do valor. A gente fala os nossos valores, aí faz cara de conteúdo, isso aliás para um executivo, para quem gerencia pessoas e um macete. Um cara te faz uma pergunta incômoda, você faz cara de conteúdo, sempre. Cara de conteúdo, sempre. E aí você fala assim, não, mas esses são os valores, os nossos valores. Acabou a conversa. Certo? o que que é valor? Valor é o que vale realmente, e o que vale a pena. Quando eu digo vale realmente, eu me refiro a uma experiência, quando eu digo vale a pena, eu me refiro a uma escolha, que é a pior palavra do vocabulário humano. Escolha, acho que é a pior palavra do vocabulário humano. Por quê? que a gente gostaria de ter sempre os dois, as duas opções juntos. Mas, infelizmente, nem sempre é possível. E aí tem que escolher. E aí, normalmente, quando a escolha foi boa, você diz valeu a pena, mas você teve que abrir mão de alguma coisa. Eu tenho uma história real, real mesmo, de um amigo meu, quando estava estudando ainda, quando era jovem, isso é do tempo que o Mar-Morto estava vivo ainda, tinha um colega meu, de escola, de estudo, que se apaixonou por duas meninas ao mesmo tempo. E foi muito divertido, porque o cara era muito íntegro, quer dizer, ele não passava pela cabeça dele de namorar as duas. E aí, ele ficou numa agonia, eu nunca bebi tanto o Grand Marnier da minha vida, que durante a crise dele de namoro. Porque a gente ia lá na casa dele, aí vai no Grand Marnier conversando com ele. E o engraçado da história, que nós éramos um grupo de amigos, duas meninas, valia a pena mesmo. Valia. E o que é interessante, que nunca passou pela cabeça de um de nós, os amigos, de tentar namorar uma das duas para livrá-lo do problema. Porque a gente sentia que ele devia escolher, que não seria legal da nossa parte, nem leal da nossa parte, fazer isso. Interessante, a gente tem sentimentos bonitos nessa época da vida, sabe? É verdade mesmo. Eu acho que, infelizmente, muitas vezes a gente perde isso depois. Mas é uma pena. Porque eu acho que a gente, quando vive uma amizade desse tipo, é uma coisa muito bonita que você vê. Eu estou com 63 anos de idade e isso está presente no meu coração, eu conto para vocês. Então, foi uma experiência marcante. No fim, ele escolheu. Ele está casado até hoje com uma das duas. E é interessante porque ele falou, não, valeu a pena. A pena, porque não foi fácil. Percebe? Então, o valor tem muito isso. Sabe, o valor se mede, às vezes, pelos baldes de lágrimas derramadas. Olha, que metáfora poderosa. Isso nunca tinha falado na vida, viu? vocês percebem? Então, isso é valor. Agora, vou terminar a exposição porque depois eu quero abrir para a pergunta, mas tem uma última coisa que eu quero falar, que é a questão de como se articula princípios e valores. Porque a gente fala muito de princípios éticos e de valores éticos. O que significa a palavra princípio? Alguém sabe? Isso, base, começo, é isso aí. Então, eu gosto porque princípio também é uma palavra que se desgastou um pouco, porque é muito usada e tal. Então, eu prefiro falar de alicerce. Princípios éticos, para mim, princípios éticos são os alicerces do viver juntos e os alicerces do nosso modo de ser. Nós temos alicerce. Ou eu diria, para nós também não temos raízes. não é? Então, como se relaciona princípios princípios atitudes valores? Quem é primeiro, quem é último? Vai assim ou vai assim? E aí eu mereço mesmo o meu prêmio Nobel porque eu descobri uma teoria, um novo paradigma, que é o paradigma da pasta de dente. Bonito, não é? Como que é esse paradigma da pasta de dente? que uma vez, quando eu tinha mais ou menos seis, sete anos de idade, meu pai entrou no banheiro, tinha acabado de escovar os dentes, que eu escovava uma vez por mês, mais ou menos, tá? Mas deu certo que caiu o dia que eu estava escovando. Sabe que o francês escova dente assim? Tudo mentira, viu? Então, eu entrei lá no banheiro e aí o tubo de pasta de dente estava em cima da pilha. E estava meio, sabe, meio usado, não usado e tal. Sabe como que é o paz de dente depois de 15 dias de uso, mais ou menos. Bom, e na época eram aqueles tubos de metal. Então, meu pai falou para mim, olha, quando o tubo está desse jeito, você enrola o tubo da pasta de dente. Certo? Já vejo que a gente já ouviu isso também. Por que que ele queria, que ele esperava de mim e eu enrolando o tubo de pasta de dente? Não, eu me dizendo isso. Bom, já dei a resposta. Ele queria que eu tomasse atitude, que eu daqui para frente eu enrolasse o tubo de pasta de dente. Qual era a finalidade disso? Como? Economizar, não desperdiçar, valorizar e tal. Então, no fundo, o que ele fazia? Ele me deu um princípio, você tem que economizar, você tem que enrolar a pasta de dente para que eu enrole a pasta de dente em função de um valor que eu não desperdício. e aí as duas grandes explicações eram economizar e também não pode desperdiçar quando tem gente que não tem. Era sempre o discurso dessas duas linhas. Então, tinha uma linha econômica e uma linha ética. Acho que muita gente já passou por essa experiência, ou então apaga a luz do quarto quando você sai, fecha a torneira quando você sai do banheiro e tal. Bom, então, para mim, Janzinho Malvadeza começou por me dar um princípio para que eu desenvolvesse atitude que com o tempo descobrisse o valor disso. Agora, para ele, o caminho foi inverso. Ou para o pai dele, não sei quem começou. A pessoa tem como o valor não desperdiçar. Aí um dia, ela olhou para o tubo de pasta de dente e descobriu que enrolando durava mais. Então, o caminho foi inverso do meu. Primeiro o valor, depois a atitude, quando você está numa situação concreta, como que aquele valor pode ser aplicado ou vivenciado, portanto, vai ser enrolando, no caso, a pasta de dente, e aí, depois, transmite via princípio para os filhos. Portanto, se a gente aplicar isso com código de ética, o código de ética numa organização é sempre ponto de chegada. Uma organização tem o seu objetivo, tem seu tipo de fazer, no início, quem inicia a organização, está muito claro. agora, por exemplo, como que nós, numa empresa, por exemplo, como que nós queremos tratar o cliente? Então, vai desenvolver. Agora, o que acontece? Tem gente que entra depois na empresa, para quem entra na empresa, o código de ética é mostrado no início. Percebe? Está claro isso que eu falei ou não? Não é que eu duvido da sua inteligência. Quando eu pergunto se está claro, é que eu, às vezes, duvido da minha capacidade de expressar o que eu quero dizer. Então, eu acho que isso é importante. Os alicerces da nossa vida ética, eles podem nascer de valores, quando nós começamos alguma coisa, e aí volto à pergunta, o que que nós estamos fazendo de nós mesmos? E, pode ser também traduzido por o que que vale realmente para nós mesmos? Essa é a questão ética por excelência. O que que vale realmente para nós mesmos? O que que vale para nós mesmos? No nosso ser profundo? E o que que vale para nós nas nossas relações com os outros? e aí alguém já pegou o metrô às seis horas da tarde? Quem? Levante a mão. É uma experiência sensacional que revoluciona toda a antropologia. porque eu acreditei durante muito tempo que os nossos ancestrais eram macacos, mas eu cheguei à conclusão que os nossos ancestrais são sardinhas, porque a gente achou jeito de viver a experiência de sardinha enlatada. E às seis horas da tarde, no verão, com óleo e tudo. Então, você está no metrô às seis horas da tarde, depois você num determinado momento sente uma sensação extremamente dolorosa no seu pé direito. E aí você baixa e depois sobe, 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 você vê um cara de dois metros e vinte com a cara de quem pega o metrô às seis horas da tarde, que ela não é nem mais cara de conteúdo, e que está pisando no seu pé. Aí você pensa, eu quando desço na estação seguinte, deixo o pé e não faço. Agora, se tiver quinze estações, aí tem que tomar atitude. E aí com muito respeito, carinha, dedicação, você pergunta para ele, por favor, ou de baixo, chameu, será que o senhor pode fazer alguma coisa? Mas assim, sorridente. Quais são as opções do cara? Quais são as opções? Tira ou deixa? Tem uma terceira opção? Se ele tirar, a quem lhe dá preferência? se ele tirar o pé? A mim? Ou outro, se ele não tirar da preferência a si mesmo? Esse é o nosso grande dilema em termos de convivência. Ele não tem coluna do meio. a partir do momento, porque enquanto ele não sabia, tudo bem, às vezes nem percebeu e tal. Agora, a partir do momento em que ele sabe, ele é forçado a optar, ou para ele mesmo ou para o outro. Essa é a nossa condição. Portanto, a neutralidade é impossível, voltando ao teu ponto. A neutralidade é impossível. Então, o fato de ser neutro, o Pascal dizia, não filosofar e ainda filosofar. Quando você se recusa a filosofar, você está filosofando. Então, o não optar é já uma opção. Por isso que a nossa condição humana, eu acho ela maravilhosa, sensacional, embora eu não pedi para nascer, eu fico muito satisfeito de ter nascido, não processei os meus pais, vocês dão risada, mas sabem que é sério, tem gente que processa os pais, porque dizem, eu não quis vir no mundo, você me botou no mundo de força, eu vou te processar. Não é piada, gente, não é piada. Nós estamos vivendo momentos em que a cabeça das pessoas está meio esquisita. Mas então, eu estou muito satisfeito. Agora, nossa condição humana é pesada, é pesada. Eu acho que a gente não pode se iludir disso, achar que tudo é fácil, que tudo se resolve nas redes sociais. Não. Nós sempre estamos confrontados a decisões a ser tomadas. e a maioria dessas decisões tem a ver com firmar ou desfazer vínculos. Gente, eu acho que era isso que eu queria dizer como fala inicial. Agora, acho que é legal a gente começar a conversa. Muito obrigado, professor Jean. Eu ia começar com a pergunta de quanto tempo dura uma pasta de 90 gramas para os franceses. Mas acho que é bom a gente manter o tema aqui da ética. Eu acho que foi por isso que as grandes empresas vieram para cá. Porque sabe que aqui o pessoal escova três vezes por dia. Brincadeiras à parte, a ética tem uma questão que acho bastante interessante quando você fala de ética e foi colocado com relação às opções. Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito, porque é algo que está embrenhado nas relações das pessoas no ambiente de trabalho. Quando a gente fala em escolha ética, muitas vezes as pessoas relacionam com o escolher entre o certo e o errado. Ou seja, eu tenho lá um recurso público, é errado pegar esse recurso, então não vou pegar. Só que isso são alguns desvios. A grande questão da ética, na minha visão, e o grande problema da ética que gera tanto transtorno e angústia para nós, é quando nós temos que escolher entre o errado, vamos dizer o errado e o errado, mas o mal e o mal, o bem e o bem. Um exemplo, você escolher entre o bem e o bem, como o caso do seu amigo, entre duas mulheres, ele teve que escolher uma. Obviamente, pode ser que a outra fosse um problema para ele futuro, mas ele não sabia disso no momento. Entre o mal e o mal, por exemplo, como um médico, que é um servidor público, que vai escolher às vezes entre dois pacientes, ele só pode atender um e o outro ele sabe que essa opção vai chegar na morte do outro. Isso é um problema ético, que se a gente quiser botar com mais concretude para a nossa relação, talvez não tenhamos tantos médicos aqui no público para mostrar mais a presença disso no nosso dia a dia, quando a gente está gerenciando uma equipe. Às vezes, você tem que escolher entre uma opção ruim e outra ruim. Você sabe que nenhuma das opções é boa. Isso gera uma angústia tremenda e faz com que, muitas vezes, nós deixemos de atuar como gestores ou deixemos um pouco essa parte até humana de tomar essas decisões, essas escolhas, e preferimos, às vezes, até nos abster. Deixe acontecer o que for, que é melhor do que eu tomar um partido. como o senhor vê isso nas relações? Eu vejo do jeito que você está vendo mesmo. Primeiro, eu acho que você está certo. Eu não gosto muito de escolha entre o certo e o errado. Eu acho que é a escolha entre o bem e o mal. Porque, certo, aliás, é muito engraçado porque, quando você cumprimenta alguém, eu estou acostumado tudo bem, e aí muita gente me responde tudo certo. Mas não foi isso que eu perguntei. Você percebe a distinção? É uma distinção importante. Então, eu acho que nisso a grande questão da filosofia é a questão do bem. Principalmente a filosofia grega é o valor e o que é bom. O que é bom. Agora, vamos dizer, como definir bem? Não precisa definir bem. Todo mundo sabe bem o que significa. Nossa, eu estive nessa festa, foi muito bom. Encontrei fulano, foi muito bom. Certo? Não precisa definir. A eudaimonia grega, aquela felicidade. Mas não é nem isso, acho que é mais simples. É mais simples. Está bem feito. Está bem feito. Não precisa dizer, todo mundo sabe se está bem feito ou está mal feito. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, como você colocou, eu concordo plenamente, muitas vezes esses códigos são entre um bem e um bem e um mal e um mal. Vamos pegar o caso da propina. A escolha da propina não é entre o bem e o mal. A escolha entre o bem e o mal seria mais ou menos se eu perguntasse para... O seu nome? Sérgio. Vou fazer uma pergunta agora que talvez pode mudar o rumo da sua vida. Está preparado? Não está tenso, não? Não, então está bom. a pergunta é a seguinte, o que você prefere? Ser rico com boa saúde ou pobre e doente? Então, essa é a escolha entre o bem e o mal. Percebe? É, claro. Quer dizer, isso é evidente. só uma pessoa, só quem escolher pobre e doente precisa urgentemente de uma terapia, porque esse é um caso de masoquismo explícito. Então, essas escolhas, não é escolher entre o bem e o mal. No caso da propina, escolher entre o bem que é o dinheiro e um bem que é a sua integridade e a sua confiabilidade. Por isso que é difícil. Percebe? Então, é um jogo de gente grande isso. Agora, o que que me motiva a preferir o bem da integridade ao bem do dinheiro? Toda uma estrutura pessoal. Certo? E uma estrutura social. É óbvio que em determinadas sociedades está cada vez mais difícil escolher a integridade. Só que essa sociedade está assim porque muitas pessoas desistiram de olhar pelo outro bem. Então, eu acho que isso, essa questão da opção entre o bem e o mal, a gente precisa ter uma consciência muito profunda do que é realmente o bem. Na reflexão ética de todas as culturas, todas as espiritualidades, você vê que normalmente a reflexão procede por negação do que parece ser um bem, que é um bem, mas não é um bem, o bem último para o ser humano. Então, pergunto, será que o dinheiro é o bem do ser humano? Então, vai chegar à conclusão que sim, é um bem, mas que não alcança toda a... E aí vai sucessivamente. Até porque, às vezes, as condições mesmo impedem que as pessoas escolham pela integridade, usando um exemplo muito utilizado, você está voltando do Réveillon, ou indo para o Réveillon na praia, 12 horas de trânsito na estrada. Vem uma pessoa e passa pelo acostamento com risco até de atropelar alguém que está andando por lá, alguém que está parado, causar grandes acidentes. E a pessoa vendo isso o tempo todo é quase que o mundo inteiro pesando sobre ela. Eu falo, está vendo, você está aí como um idiota. e muitas vezes a pessoa que escolhe a integridade, nesse caso, é quase que todo o social conduzindo para que ela pense que estou aqui, fiz essa escolha e estou me sentindo um pouco idiota com essa situação. E, quando você vê isso nas organizações, você repara que, muitas vezes, a escolha pela não integridade, já que foi colocada dessa forma, é uma forma até de resposta. Fala assim, mas por que eu vou fazer isso se está todo mundo fazendo assim, assim, assado? É aquela coisa, eu faço assim porque todo mundo faz. Então, agora, isso é armadilha. E o TMFA, sabe? Patologia TMFA, todo mundo faz assim. TMFA, todo mundo faz assim. E, justamente, é uma coisa que nunca cola, porque você tem sempre um infeliz que faz diferente. Você tendo um infeliz que faz diferente, ou um feliz, isso te obriga a repensar, porque já não vale mais o que todo mundo faz assim. portanto, o exemplo de uma pessoa pode ser determinante para uma comunidade. Vocês veem acompanhar a morte do Mandela nesses dias, veem a comoção que criou. Eu li um blog de um economista francês chamo Jacques Attali, diz talvez o último grande homem faleceu, porque ele diz isso era unanimidade. Agora, por que era unanimidade? Porque tudo que ele falava era baseado numa vida que foi coerente com o que ele queria, que foi coerente até o fim. No fundo, governou um mandato, não quis seguir um mandato, passou 27 anos na cadeia. Então, na realidade, às vezes, em vez de discutir princípios éticos, a gente precisa ter a sorte de ter alguém que possa encarnar um determinado modo de ser. Eu acho que no caso do Mandela é isso. Ele encarnou o modo de ser. Agora, ele mesmo escreveu um livro que eu não li, mas que eu vi alguns treinos, ele mesmo dizia dele mesmo que não era um santo, que muita coisa ele fez errado e tal. Mas, no que, no fundo, foi a grande obra da vida dele, ele manteve uma coerência. Agora, isso vale mais do que 25 palestras de ética. Incluo a minha nessa. Entendeu? Então, os gestores deveriam, no mínimo, levar alguns valores, os gestores. Quando você fala das lideranças, eles deveriam levar. Deveria, mas eu não vou nem dizer isso, porque eu já vi o discurso moralista, eu acho que quem tem ouvidos ouça o que está dito aqui e aplica. Se achar que é isso mesmo. agora, eu não vou, por isso que eu acho perigosa a palavra de ética, porque ela pode virar um discurso moralista. Ah, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo. Quem sou eu que gerencia? E claro que eu sou presidente de uma empresa extremamente complexa que tem 80 funções, todas ocupadas por mim. Certo? Então, eu não vou me meter a dizer para os gestores de pessoas, faça aí, faça aquilo. Acho que a gente está aqui para refletir sobre o que é a ética. Depois, cada um vai tirar suas conclusões. Porque, senão, a gente, às vezes, vira, e o risco do consultor é virar um garoto de recado. Não, eu acho que não é isso que a gente quer. Acho que o que a gente quer é que as pessoas pensem. Como são inteligentes, elas vão tirar suas conclusões. Como elas são pessoas livres, elas vão agir do jeito que escolhem. Como são pessoas maduras, vão saber que qualquer tipo de comportamento tem consequências. Então, ponto final. Entendeu? Nesse sentido. Porque, senão, vira um discurso. Sim, eu já fui padre, fiz bastante sermão, já passou da idade. Vamos passar o microfone para o público um pouco? Se alguém tiver alguma questão para levantar. Bom dia, bom dia a todos. Meu nome é Carlos Roberto Narvas, trabalho na Fundação Procon São Paulo. Diante de tudo que o senhor falou, realmente, sempre é uma clarividência, e aí abre nossas inteligências para concorrer com o senhor no prêmio Nobel. Uma pergunta, o senhor falou uma situação que é muito corriqueira, sobre a questão do uso do iPad, iPhone, que as pessoas estão hoje, se encontram para sair para uma diversão e estão com os aparelhos nas mãos. Isso aí é um reflexo de uma geração, dizem hoje, da geração Y, etc., e outras mais novas ainda, ou dos adultos também, que já não tem uma geração dos adultos. O que seria uma introspecção, uma volta para uma individualidade, um egoísmo pessoal? O que, na sua visão do senhor, como é que o senhor vê isso efetivamente? É um comportamento de uma determinada época da humanidade? isso é uma tendência, essa introspecção, esse não comprometimento com os seus semelhantes? Eu acho que tem várias dimensões, é difícil analisar assim, porque, às vezes, a gente pode ser muito injusto, porque eu acho que também as redes sociais, por exemplo, têm um papel muito importante, às vezes, para espalhar determinados movimentos, determinadas visões de coisas e podem ser muito interessantes. Então, eu acho que fica muito ao critério de quem usa. Agora, tem perigos, tem perigos. A gente sabe, principalmente no ambiente juvenil, que essa hiperexposição é extremamente perigosa. Por quê? Porque você solta uma coisa e você, depois, para correr atrás e retirar, é impossível. Então, esse é um dado. O segundo dado é o perigo que isso traz de você ter, a gente ser cada vez mais mal educado no nosso círculo próximo. Eu, por exemplo, tenho esse problema em aula. Eu não suporto ver gente usando tablet e smartphone quando estou dando aula. Aí, agora, achei um aparato, quando entro em sala de aula, eu estou começando assim. Gente, eu estou dando aula em parada por uma liminar do Supremo Tribunal de Justiça. Aí, você já chama a atenção, o cara se olha assim. Pois é, porque eu mordi um aluno que usava um smartphone e o processo está já na segunda instância. tem que levar na brincadeira, mas eu não tolero, porque esse negócio dizia, não, mas pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não é verdade, não é verdade. Ou você faz mal e porcamente. Então, acho que isso é muito ruim, porque você vive no imediatismo, sabe? E numa falsa ideia que você é o centro do mundo. com o mundo interno está querendo falar com você. Bobagem. Sabe? Então, eu vejo esses dois problemas. E o terceiro, que na rede você pode ser qualquer um. Se eu quiser me chamar Sueli, posso. Agora, pelo amor de Deus, se encontrar uma Sueli na rede social, não sou eu. rima. Então, isso que eu acho que é o perigo, percebe? Agora, não pode dizer, ah, vamos, não, é um dado de fato. Agora, o que nós vamos fazer com isso? Acho que também com o tempo, espero que as pessoas se cansem um pouco. não é? Professor, bom dia. Meu nome é Ilma, também sou do Procon. Professor, nós estamos num mundo em que a afirmação do homem foi esquecida, mas eu acredito que essa é a nossa finalidade. Quer dizer, a todo momento você não pode perder isso de vista. Eu estou aqui e eu quero afirmar o homem, é essa a finalidade. Mas o serviço público também não está inerente a essa corrente que nós temos no mundo hoje em que parece que o resultado é mais importante do que o processo. Então, essa é a minha, eu gostaria de provocar o senhor para a gente fazer essa reflexão. Quer dizer, como lidar com a obrigação de trazer resultado e no serviço público nós temos isso também, cumprimento de metas, etc., para que no processo eu possa não esquecer de afirmar o homem e a humanidade? Obrigada. Olha, eu acho que é uma pergunta sensacional, porque acho que ela toca em um dos pontos que talvez seja o mais quente no momento. Então, eu vou contar uma história também vivida que, para mim, abriu uma outra pista de reflexão. uma vez estava com um grupo de gerentes de uma grande empresa que tinha acabado de passar por um corte, um corte de pessoal. Aí estava todo mundo meio chateadão, era a gerencia média, pessoas jovens, na maioria, quer dizer, entre 30 e 40 anos. E o clima estava pesado, e o tema era a liderança. era um dia de trabalho. O pessoal estava em mesas redondas, sabe? E aí eu sentia que o clima estava pesado, soube que tinha o corte, e aí, em um determinado momento, um começou a tocar no assunto. Falei, olha, se quiserem, eu não quero forçar vocês, porque não tenho o direito de fazer isso, mas se quiser conversar um pouco sobre isso, de repente, desanuvir um pouco o ambiente. E aí, então, começaram a conversar. Aí teve um cara que falou, ah, não, por que foi esse corte? Ah, mas isso é porque tem uma questão de resultados aí, ele falou. Aí teve uma menina que levantou furiosa, e ela falou assim, resultado para quem? E aí, para mim, caiu uma ficha. Resultado de uma relação. Como o dinheiro é uma relação. De uma relação. Não existe o dinheiro fora de uma relação de confiança. Ele é sinal de uma relação de confiança. Tanto é que, quando não tem mais confiança naquele meio, desaba. isso me levou a uma reflexão sobre a questão do resultado. Vou pegar o exemplo de uma empresa, que aí, depois, a gente pode aplicar aqui. Mas vamos começar por uma empresa que é mais fácil. No fundo, hoje, quando você fala de resultado, você está falando de resultado para quem? Para o acionista. Então, quando eu pergunto para um grupo de executivos para que serve a empresa, eles me respondem para dar lucro ao acionista. Agora, isso não é verdade. É verdade parcial. Mas não é a verdade integral da empresa. O acionista tem direito à remuneração dele, à remuneração dele, porque ele está correndo um risco. agora, o cliente tem direito a um resultado. O que é o resultado para o cliente? O que é o resultado para o cliente? Serviço. Bons produtos, bons serviços, num preço justo. Fornecedor tem direito a um resultado. O que é o resultado do fornecedor? Ser bem pago pelo que ele vende e também ter uma certa garantia de continuidade. o que é o resultado para falar para o cliente, acionista, governo, sociedade. Bom, então, o resultado é uma variável qualitativa, não quantitativa, que depois se mede também quantitativamente via dinheiro. Certo? Mas se a gente perder essa dimensão do resultado, a gente não entende mais nada. Portanto, essa pergunta que a senhora faz, se a gente entendesse o resultado como dimensão qualitativa da relação organizacional, não seria uma contraposição ao humano. Percebe? Agora, como a gente não gosta de falar as coisas claramente, a gente fala que tem que dar resultado. Parte omissa para o acionista. E ele que deve, porque, obviamente, essa briga de resultado entre os cinco é uma negociação. É uma negociação. Agora, se você já parte do princípio que só o acionista é direto a resultado, o resto que se lasque. Por isso que a gente se sente cada vez mais desprotegido como consumidores. Porque a gente sabe que o jogo não é, o consumidor às vezes aparece como um mal necessário. E o Aristóteles tinha sacado isso quando ele fez uma distinção entre economia e crematística. Economia, para ele, era cuidar da harmonia econômica da convivência entre as pessoas. E a crematística era a ciência de se tornar rico. Então, eram duas coisas diferentes para ele. Não que uma não seja válida, mas é diferente. Portanto, esse é o equilíbrio que é dificílimo de taxar. E lá que a gente se pergunta se a sociedade não deve se reorganizar para poder cobrar uma participação mais profunda na vida das empresas, seja como consumidor, seja como empregado e seja como acionista. Se o acionista tiver noção do bem comum. Então, além de uma questão econômica, é uma questão política, de organização mesmo da sociedade. E no Estado também tem a questão que o resultado é estritamente ligado ao desempenho público no sentido da saúde. Você não tem a parte do acionista, mas você tem o acionista, o cidadão que recebe com o mente. Que daí está totalmente intrínseco ao que o professor já colocou, o do convívio humano. A gente está lá para melhorar o convívio para a melhoria do desempenho do público. Deve melhorar o convívio, a habitação. Às vezes, o perigo é que você transforme isso demais em metas quantitativas. Esse que é o risco. Percebe? É isso, a gente... Porque aí, quando o único critério é o quantitativo, que não tem acompanhamento, por exemplo, qualitativo das coisas, as pessoas se viram para dar o número que o cara quer. Tem muitos modos de fazer isso. E aí vai atropelando. Entrega-se o número de casas sem teto. É, é isso aí. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Patrícia Mirabli, sou do Arquivo Público do Estado. Do Arquivo Público do Estado. Me chama muito a atenção um significado, se é assim que posso dizer, dessa palavrinha, que chama cuidado. Porque o cuidado permeia, na verdade, todas essas relações de convivência, de conflito e até mesmo de poder. Mas, ao mesmo tempo, o cuidado foi relegado a uma estrutura que, dentro da gestão de pessoas, ficou vamos fazer uma festinha de fim de ano para os funcionários. Isso é um cuidado para eles. Vamos fazer alguma coisinha que seja um mero detalhe, vamos dizer assim, coisas importantes, que a gente sabe, como gestores, que são importantes, mas que ganham um papel secundário. Para mim, o cuidado é muito mais do que isso. E eu senti na sua palestra que o cuidado tem um significado e uma importância nessa relação de convivência. Mas, eu gostaria que o senhor explorasse um pouco mais o cuidado nessas relações de conflito. O cuidado, quando falamos de poder, como lidamos com isso na gestão de pessoas? Sai dessa, malandro. Eu acho que... Agora me vem assim porque eu não tenho resposta pré-elaborada. Eu estou pensando alto agora. eu acho que o cuidado, retomando o exemplo da família, o cuidado, acho que ele se dá, aí eu vou falar como filho, não como pai. E quem é pai e mãe, aí vai dizer se você acha que por aí ou não é. a maior coisa pela qual você cuida, talvez, na educação, é a coisa pela qual você não pode punir. Qual é que é o maior problema para os pais quando tem dois filhos relativamente próximos de idade? Quem está nessa situação? relativamente próximos de idade e pequenos relativamente. Mas acho que vale até a adolescência e tal. Qual que é o maior conflito, o que que ocasiona o maior conflito entre dois irmãos? A disputa? A disputa da atenção? luta pelo afeto, exatamente. Então, isso se chama muitas vezes inveja, certo? E é interessante porque eu acho que não dá talvez o que teria feito como pai, quando você percebe um que está com inveja do outro, aí você dá uma surra nele, de deixar ele assim desmaiado, vai no hospital, quando ele sai da terapia intensiva, você fala, isso é para você lembrar de não ter inveja do seu irmão. Vocês percebem que sorte tiver os filhos que eu não tive. quer dizer, você percebe, é absurdo, é absurdo. Então, acho que isso nos coloca exatamente na tua pergunta, o cuidado mais delicado é no momento do conflito, porque você está lidando com algo que é profundo. agora, quando você lida com isso dentro da família, o que você faz? Você desenvolve, em vez de atacar ao invés do jeito que eu ataquei, o que eu teria atacado, graças a Deus, não tive, você trabalha fazendo o que? Fazendo, crescendo outros sentimentos, que faz que aos poucos a inveja nunca desaparece completamente. Eu acho, não sei se tiver essa experiência, mas às vezes, quando estou com minha irmã, que agora eu vejo mais ou menos uma vez por ano, porque ela está lá, mas a gente se vê muito pelo Skype também hoje. Às vezes, quando eu lembro de episódio de infância, sobe a raiva, não sobe, só que dura 15 segundos, dura 15 segundos, porque outras coisas, se sobrepujer a isso. Então, você desenvolve outros sentimentos, e aí, aos poucos, a relação vai se harmonizando. Agora, na companhia, quando você fala de uma organização, é claro que você não trabalha na base do sentimento. Tem gente que tentou fazer isso, sabe? Nós precisamos ser todos amigos. Eu tive uma vez uma diretora, eu trabalhava numa consultoria, e nós éramos vários gerentes, e consultor tem um ego daquele tamanho mesmo. Eu, normalmente, quando vou dar uma palestra, visito a sala primeira, para ver se o meu ego vai caber dentro daquela sala. Então, imagine, gerente de consultoria, o ego está lá em cima, então, a diretora estava muito preocupada, um dia, ela nos chamou, falou, vamos fazer um workshop de três dias, para trabalhar as nossas latências. Latências? O que será isso? Até hoje não sei. Mas deve ser um negócio grave, para fazer um workshop de três dias. Certo. Ou então, em algumas empresas, nós temos que nos reunir, fazer happy hour de sexta-feira, para estreitar os vínculos. quer dizer, você já pensou, você aguentou os carros a semana inteira, dez horas, sábado, você vai sair, aí tem que ir tomar cerveja com aquela turma, e quando tem o chefe, tem que rir das piadas do chefe, porque, obviamente, ele se sente obrigado a contar piada naquele momento. Então, não é por aí. como que eu consigo estreitar, cuidar da relação, de uma relação que é conflictual, isso é normal, tem gente que já apoia direto ou no coaching ou no psicólogo, não, vão discutir essa relação a partir do pacto que nos atrai. O que que é, o que que une as pessoas que participam de um projeto comum? É um pacto. Poderia chamar isso de contrato, eu não chamo de contrato só para evitar a conotação jurídica da coisa, tá? Mas é um pacto, é uma aliança que você faz para levarem juntos uma responsabilidade, comum, que é, no caso, cuidar do Estado de São Paulo, que vamos convir, não é porcaria, hein? E a partir daí que vou trabalhar os conflitos, não começar a entrar nos detalhes interpessoais, porque aí tem que ter um curso de relações interpessoais, francamente, eu me pergunto o que pode ser relação se não é interpessoal, mas não é, porque aí parece um negócio meio de babá cuidando da sua cria, não é isso, você tem que partir do princípio que são todos adultos que assumiram uma responsabilidade conjunta, e se não tiver consciência disso, fala uma vez, duas vezes, terceira vez, diz, olha, então não vai ser complicado, então eu acho que você fazendo crescer, sente isso de um modo também bem pragmático, uma vez eu fui chamado, era uma organização de terceiro setor, fui chamado para fazer uma conversa, mas uma do tipo dessa de hoje, só que ia do ar o dia inteiro, então achei, nossa, terceiro setor, vai ser gostoso, porque justamente não tem a pressão que tem as empresas, sobre cronograma, objetivo e tal, e depois um grupo pequeno, 15 pessoas, vai ser maravilhoso, entrei lá, nossa, mas eu senti uma chapa de chumbo caindo nos meus ombros, de tanto que o clima estava pesado, porque a gente está um pouco acostumado com grupos, e você sente quando o negócio está pesado mesmo, aí até entenderam, porque eles quiseram a conversa, agora eu sabia um pouco dos projetos que eles tinham, que eram muito bonitos, eu tinha tido uma reunião prévia, então vi que eles tinham projetos bonitos, aí falei, o que eu faço agora, porque tinha o roteiro na cabeça que eu pensava fazer, mas falei lá, se eu não conseguir, na primeira meia hora, fazer que a coisa flua, vai ser um dia horrível, tanto para mim, quanto para eles, e aí me veio uma intuição, falei, gente, eu tive uma reunião muito rápida com os dois direitores que estavam presentes também, mas falei, olha, eu vou dividir vocês em dois grupos, porque eu gostaria de conhecer vocês melhor, então, vocês me contam o que de bom vocês estão fazendo aqui dentro, aí eu deixei o Oscar 15, 20 minutos, voltar, contar um montão de coisas, porque tinha muito para contar, e aí desanoveou o ambiente, não é que foi tudo mil maravilhas, mas pelo menos, eles lembraram que tem algo que é mais importante do que as brinquinhas deles, percebe? Então, eu acho que a gente tem que bater muito mais nessa tecla do que uma tecla do tipo, vamos ser amigos, faz sentido, você sabe muito bem que num grupo, vamos dizer que você trabalha numa sala onde tem 30 pessoas, talvez um dos 30 um dia vá para a tua casa, é normal, agora, você desenvolve outro tipo de relação que é feito de estima, de confiança recíproca, e tanto é que eu acho que todos nós temos essa experiência, às vezes você trabalhou numa repartição com um grupo X, depois você saiu do grupo X, e foi legal que você fez naquele grupo X, cinco anos depois, cruza no shopping com o carro do grupo X, você tem um enorme prazer em reencontrar, o cumprimentar, e tal, agora, não te passe pela cabeça, vamos almoçar juntos, você percebe? Faz sentido pra vocês isso? Então, eu acho que isso que é muito importante, e uma outra coisa, o pacto é o que, vamos dizer, permite a confiança de acontecer entre as pessoas, e o que mata a relação, normalmente é a desconfiança, a inveja muitas vezes gera desconfiança, o mal entendido gera desconfiança, agora, quando a confiança está construída em cima de um pacto comum, aí é mais fácil você resgatar a partir desse pacto essa relação de confiança, e portanto você vai amenizando os conflitos, percebe? Eu iria por esse caminho, tá? Olá, meu nome é Hélio Teixeira, professor da FEIA, acompanho os trabalhos aqui do PAP quase que desde o início. Concorrente para o Prêmio Nobel, os dois inscritos. Vou fazer uma pergunta bem embaraçosa para dificultar a sua atuação. Certo, agradeço. Mais por inveja. Depois a gente acerta lá do lado de fora. você colocou no início que discutir ética significa discutir as relações. E a gente sabe que no mundo moderno a ética econômica ou a ótica econômica prevalece. É a ótica de tudo para o dinheiro, tudo tem seu preço ou tudo pode ser convertido em moeda. Marx falou há muitos anos com a devida razão de que o dinheiro é a única régua, universal. A gente sabe que na área pública, na ação pública, os valores são muito mais amplos do que os econômicos. O valor público, o interesse público, questões importantes e abstratas. Mas a gente vive num mundo capitalista ou mundo híbrido, dominado pelo capital, pela percepção do econômico que domina completamente a mente de todos. Então, quem está no Estado ou aceita essa ótica e tenta trabalhar com regras de mercado interna, como fazer punições ou estímulos para que a pessoa renda mais, ganhe mais, produza mais, ou aceita e tenta descobrir um local de resistência em que a solidariedade, o valor público, a igualdade valham de fato. Mas o que a gente nota é que a ótica ética econômica prevalece, são dominadoras e encolhe quem está fora dessa lógica. Eu quero ver a sua opinião. Boa pergunta. Obrigado, não precisa nem responder, ótima afirmação. Então, e o seguinte, olha, eu acho que a ética e a economia são absolutamente interligadas. Eu acho que toda decisão econômica tem uma conotação ética e toda decisão ética tem uma conotação econômica. Por que isso? Vem da etimologia. Estava falando do Oikos, dizendo que era a casa-prédio. O Etos é a casa-lar e o Oikos é a casa-prédio. Primeira pergunta que eu faço para vocês, justamente para aviar a sua pergunta, por que que nós precisamos de casa? de uma casa-prédio? Como? Abrigo. Por que que a gente precisa de abrigo? Proteger. Por que que a gente precisa ser protegido? porque sobrevida. E qual que é a nossa... Então, nós somos pessoas frágeis, vulneráveis e lamento informar isso para vocês às 11h17 do dia 11 de dezembro de 2013, nós somos mortais. bruta notícia, hein? E eu sei que eu sou mortal há muitos anos, agora, ultimamente, eu acredito que eu sou mortal, que já é uma dimensão existencial diferente. Então, acho que esse é um ponto de partida. Nós precisamos de casa e essa casa, ela também é frágil, infelizmente, a gente teve tantos exemplos disso nesses últimos tempos, ligando a televisão, seja aqui, seja lá fora. Você vê que num piscar de óleo, você pode perder tudo que você demorou uma vida inteira para construir. Então, esse é o lado econômico que está ligado à nossa condição de finitude, que é uma palavra mais bonita, que é mortalidade. E esse aspecto de ser mortal não se aplica só a nós indivíduos, ele se aplica às sociedades. O Paul Valéry, que é um poeta em saísse francês, ele escreveu, me parece, entre as duas guerras mundiais, um ensaio que começa assim, nós civilizações sabemos que somos mortais. então, é interessante, e eu, por exemplo, agora não tenho, acho que por causa da minha condição existencial, não gosto mais de visitar museus. Sabe? Porque eu vou nessa sala, 15 salas do Louvre sobre o Egito, e todo mundo fica babando. Eu acho uma tragédia, que uma civilização de acho que 2, 3 mil anos, fica em 15 salas lá, algumas coisas no Egito mesmo, desapareceu. Então, acho que essa é a primeira constatação, quer dizer, nós somos mortais, somos vulneráveis, e isso é também uma das razões da nossa interdependência. Certo? Agora, o dinheiro, e ainda mais mortal do que nós. Teve um cara que foi entrevistado nesses, lá que eu vi, um francês, falando da situação francesa. Ele diz, nós estamos numa situação parecida com 1788. Por quê? porque ele diz, nós estamos com uma fratura total na sociedade, entre quem acha que pode tudo, então a questão do poder, e os que estão cada vez mais fora do circuito, de decisão, não vou falar nem dos excluídos, mendigos e tal, mas vou falar do povo, que todos nós somos, classe média, nós estamos cada vez mais submetidos a um montão de poderes que a gente não controla. Agora, ele diz, o que foi em 1788? Marie Antoinette falando, eles não têm pão que comem brioche, a frase que todo mundo conhece, que é muito significativa de um corte total na sociedade, quer dizer, no fundo, eu estou pouco me lixando por vocês, se virem, uma corte brigando por intrigas, na época não se brigava por minutos de televisão, mas se brigava por outras coisas, e o dinheiro que foi para orá-lo, terminou numa bancarrota, toda semelhança com alguns acontecimentos atuais, não é mera coincidência, certo? Então, muitas vezes, quando a gente acha que estamos no econômico e que, portanto, o ético não tem nada a ver, estamos insensatos, não é uma questão moral, é uma questão de insensatez. Tem um livro antigo da Barbara Tuchman, Marcha da Insensatez, não sei, se lembra desse livro, não sei. Então, qual é a nossa insensatez? É de não perceber a total ligação entre, o total vínculo entre a problemática da convivência e a problemática da sobrevivência. Que, no fundo, as duas juntas são a problemática da vida. Se, por exemplo, vamos dizer, vamos fazer um, posso fazer uma suposição? Pode. Está querendo ter mais dois filhos. O apartamento é pequeno. Você, qual é que normalmente a coisa que você vai pensar? Talvez você já tenha de mudar de apartamento. e uma decisão ética ou econômica? As duas. E ética, porque em nome da convivência, você diz, bom, lá a gente corre risco e tal, mas imediatamente pega sua calculadora. Então, eu acho que um erro atual é de querer separar as duas coisas. e isso não é ingênuo. Isso é porque você não considerar a dimensão ética e já você ter um posicionamento ético. Quando eu preparo o orçamento de uma empresa e uma ação econômica ou ética? as duas. Porque a alocação dos recursos vai imediatamente influenciar o tipo de convivência que vai se ter. Que é beneficiado. Orçamento de um Estado é a mesma coisa. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas eu encaminharia nessa direção. Percebe? mais alguma pergunta? Enquanto o pessoal elabora, professor, eu tenho mais uma. A revista Estué publicou uma reportagem no senhor, onde o senhor fala a respeito da importância de se refletir sobre a ética nas empresas. Apesar de já ter sido colocado, qual a importância na área pública? Quando a gente fala do setor público, que reflete diretamente com aquela questão que já foi até comentada, do resultado público dessas escolhas talvez econômicas e éticas que vão impactar diretamente na boa vida da população? Então, eu acho que você já respondeu a pergunta. Realmente, eu concordo plenamente com você, quer dizer, não tem como... Só que aí a palavra ética é aí que é um negócio interessante, porque para Aristóteles, o que era política? Era ética aplicada à cidade, que para ele era o ponto de chegada da reflexão ética. Ele considerava a reflexão ética como um passo na direção de uma reflexão sobre a política, que é a convivência da cidade, que para eles era a unidade, vamos dizer, de convivência política mais importante. importante. Então, eu acho que quanto mais você se aproxima da sociedade, diretamente dela, as suas ações vão influir diretamente na sociedade, porque muitas vezes são das empresas, influem indiretamente sobre a sociedade, influem, mas indiretamente. Agora, aqui a finalidade mesmo é influir sobre a sociedade. Então, precisa deixar de ver a política como briga por minutos de televisão. E precisa ver a política como realmente uma tentativa de cuidar, de fazer, e eu não vou dizer de cuidar da sociedade, porque pode ter um certo rancos paternalistas, mas que a sociedade aprenda e tenha alguém que coordena os meios para a sociedade poder cuidar de si mesmo. Então, eu colocaria muito nessa linha do cuidado. Certo? Certo. Alguém mais? Algum comentário? Alguma pergunta? Por favor. Meu nome é Rosa, eu sou do Centro Paula Souza, trabalho na educação superior, nas FATECs. eu queria saber como o senhor pensa as relações na sociedade, considerando esses valores ética, atitude e princípios, considerando o lar, a família, que está cada vez mais desestruturada, cada vez mais desfeita. Eu acho que um problema... eu acho que voltar a si ao que talvez nós conhecemos com os nossos pais, vai ser muito difícil. eu acho que talvez uma... por isso que eu estou dizendo que a palavra cuidado me parece muito importante. Eu acho que talvez você consiga se reestruturar na família a partir dessa constatação de constatação da interdependência e desse desejo de fazer que essa interdependência se transforme em vínculos. Sabe? Porque isso acho que é um ideal que na família não morre. Então, pode ter outros jeitos de se expressar diferentes do que a gente talvez conheceu. Mas acho que esse desejo de cuidar uns dos outros, no fundo, é uma coisa muito forte, porque você tem amor. Eu acho que você precisa da consistência, você precisa se sentir amado e amar. Por mais que a gente seja individualista, egoísta, que todos nós temos uma carga disso, mas o desejo de amar, de se doar, ele está no nosso DNA também. Agora, e por isso que eu estava dizendo que o ser humano se constrói um pouco a partir do desejo mais profundo que ele tem. Agora, o que nós podemos fazer, isso é o processo de desumanização, e você abafar esse desejo tão profundo. Percebe? tem que recomeçar da base, das raízes. E aí, aprender, eu acho, com muito diálogo, eu acho que isso é uma coisa que hoje tem muito mais, talvez, do que no tempo que eu fui educado, pelo menos na infância, em casa, era meio... quer dizer, a minha mãe gostava muito de democracia, ela tinha 80% e nós 20%, então, é uma democracia assim, muito... Mas, eu acho que pode se reconquistar isso, percebe? Então, não discutiria em termos de estruturação, porque aí você vai ter que chamar sociólogo, psicólogo e tal, vai custar muito dinheiro e talvez não vai te levar para lugar nenhum. Então, acho que partir realmente das raízes que são profundas, desse conhecimento, que no fundo, em francês, a gente faz muito trocadilho, porque é mais fácil do que em português, connaissance, porque connaissance em francês é nascimento, mas aqui conhecimento seria conascimento. Tem uma coisa muito profunda aí, um vínculo muito profundo e que eu acho que no fundo precisa ser resgatado, eu acho que ele se reconquista ou se conquista do modo com o qual você lida com os conflitos. E aí volta um pouco a pergunta aqui, que o cuidar dos conflitos. Eu ria um pouco por aí. mais alguém? Tem alguém? Enquanto o microfone chega para ele, professor, mais uma. O senhor comentou a respeito até do happy hour, usou um exemplo. Falou assim, agora eu vou ter que continuar aqui e rir da piada do chefe. Mas, quando a gente fala do que estou fazendo, do que estamos fazendo de nós mesmos, não tem um pouco dessa implicação, porque, querendo ou não, na nossa sociedade atual, as pessoas trabalham em média oito horas por dia. E o trabalho ser ainda um fardo extremo, não pode... Não, eu acho que não. Eu acho que não. Porque eu acho que ou se cuida uns dos outros no próprio ato de trabalhar, e aí não precisa desistir, é pior, porque, naturalmente, as pessoas, de vez em quando, vão ter necessidade de fazer, mas não pode ser imposto. Isso é um horror. Isso é um horror. Eu acho que isso, às vezes, é uma espécie de compensação pela dureza das relações no tempo de trabalho. Sim, e é isso exatamente que eu estou colocando, porque as pessoas, às vezes, elas estão tão infelizes que até a gente cria o happy hour como um momento que o trabalho acaba, a gente é feliz no momento que acaba. Tem que você criar a felicidade no próprio trabalho. E aí criar a felicidade não é que todo mundo fique rindo o tempo todo, que é um horror. Tem que fazer botox, porque senão não dá. Cansa. Então, primeiro, primeiro, ninguém tem a obrigação de ser feliz. Isso acho que é uma coisa que a gente precisa reaprender a ouvir, porque esse negócio tem que ser feliz e ir atrás do seu sonho, acaba sendo um engambelamento terrível, porque não é nada do seu sonho, é o sonho que a campanha de publicidade quer impingir na sua cabeça. Então, esse é um sonho, um falso sonho. Segundo ponto, a felicidade felicidade é algo meu. Eu sei se eu sou feliz, para mim a felicidade é algo de muito passageiro, nós temos momentos de felicidade, agora temos direito aos nossos momentos de infelicidade e de tristeza. Agora, se além de trabalhar 10 horas por dia, ainda o cara vem e fala, você está feliz, não está feliz, coaching, terapia. Tenha paciência. Isso é como minha mulher que agora vai ter que passar para uma cirurgia, só que ela devia ter passado, mas pegou uma bronquite e não deu para fazer a cirurgia. Mas a médica falou, olha, até quarta-feira você tem que estar boa. Escuta, não dá, porque é aí que ficou pior ainda. obviamente. Então, às vezes o epial vai ter o efeito inverso. Porque aí, eu estou dizendo isso por experiência, porque eu já passei por isso, e aí eu me lembro que depois do epial da sexta-feira, segunda-feira, você vai almoçar com a turmina dos seus cúmplices. E aí desce ao sarrafo em termos de tudo que aconteceu na sexta-feira. Entendeu? não é? Não é? Então, vamos desbabaquizar a vida organizacional. Eu acho que isso vai fazer bem para todo mundo. Sem ficar abraçando o árvore. meu nome é Antônio, eu sou secretaria da cultura. No início, o Tiago abriu, eu tomei com uma certa provocação, o Tiago abriu, e eu tomei com uma certa provocação, de não vou me meter nisso. Eu, pessoalmente, tomei com uma certa provocação. E o próprio título do nosso encontro tem a palavra conflito. E as palavras do senhor, no meu entendimento, também focaram mais na convivência. Eu queria que o senhor expusesse, e até usando hipoteticamente, o senhor usa bastante exemplos familiares, hipoteticamente, digamos que o meu paradigma familiar é um paradigma ruim. Sei lá, meu pai é alcoólatra, minha mãe é ausente, alguma coisa assim. Então, não tenho um modelo bom. E, talvez, o meu modelo organizacional talvez também não seja o ideal. Como trabalhar a convivência, a contradição da convivência e esse isso não é comigo, não vou mexer nisso, esse conflito? Mas, desculpe, o microfone não está muito bom, não consegui bem pegar a pergunta. Estou enxergando uma contradição entre a convivência e o não vou me meter nisso se a gente tiver, digamos, um modelo familiar ou organizacional que não é o modelo que a gente acredita que devesse ser. Certo. Então, como é que eu vou exercitar a convivência num modelo que não é o modelo que eu acredito que devesse ser? tenho que influenciar para que aquele modelo mude e entendi as palavras do Tiago iniciais como não vou me meter nisso como uma provocação, que sim, você vai se meter nisso. Então, como é que eu vou exercitar a convivência num modelo que não é o ideal? Qual a contradição? Certo. Agora entendi. Olha, acho que nos primeiros 25 anos de casamento, a gente brigou muito por causa do tal de modelo de casamento. Até que a gente se tocou que o João e a Heloísa eram casados, que não tinha modelo porcaria nenhuma e que o negócio era a gente viver a nossa relação. Não sei se deu para entender o que estou querendo dizer. não tem modelo diz daquilo outro. Sabe, eu lamento dizer isso porque às vezes muita gente prega modelos. Não tem modelos. Eu acho que modelos assim estruturados de convivência. Eu acho que tem relações e às vezes você tem pessoas que te servem de exemplo numa determinada fase da sua vida em relação a determinado tipo de relação. Certo? Então, aí, não tem que ficar preocupado se eu concordo ou não concordo com o modelo. Estou numa equipe X. Essa equipe X tem um pacto que faz com que ela está junta. E o pacto são objetivos, o trabalho que você tem que fazer, aí você pode detalhar. como que nós terá que os humanos vulneráveis, imperfeitos e limitados vamos conseguir tocar esse negócio para frente? Juntos. Essa é a questão. Agora, se isso corresponde ao modelo do professor de Harvard, estou um pouco me lixando. Percebe? Então, eu acho que a gente tem que se livrar um pouco disso. Voltar à origem. São seres humanos que têm uma missão a cumprir. Que têm as suas desavenças, cada um tem suas competências, tem as suas incompetências. Eu achava que nas organizações a gente devia criar o dia da incompetência. Todo mundo andar com uma bandeirinha por todas as salas do prédio na qual está marcado e eu sou incompetente. Para sair um pouco, às vezes, desse tipo de onipotência, de hipocrisia, que isso mata qualquer relação. Porque, às vezes, em nome de um modelo, na realidade, você quer que o teu ponto de vista prevaleça, só que você veste ele do modelo XY. Então, acho que a gente tem que baixar a bola, voltar à simplicidade, que não quer dizer simploriedade, mas à simplicidade do que é uma relação entre seres humanos para tocar um determinado projeto. E ir construindo, percebe? Do dia a dia. mais alguém? Então, vou fazer uma última provocação para a gente concluir. Acho que pegando um pouco o gancho dessa última pergunta, que comecei falando que não vou me meter nisso. E é algo muito comum que a gente encontra quando uma pessoa, por exemplo, às vezes, está em um ambiente de trabalho, vê coisas acontecendo, ou mesmo que não veja, talvez não se empenhe a mais para alguma coisa acontecer e um resultado público acontecer. E ela fala, não, isso não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Como que essa neutralidade ética que a gente falou afeta, já que a gente está falando, na convivência? Como o senhor mesmo colocou, que estava num grupo que estava todo mundo, parecia que você tinha entrado e tinha uma barra de aço em cima disso? Querendo ou não, quando isso começa a se disseminar, você gera um meio muito difícil para se conviver e sair dessa neutralidade. Como que a gente pode tentar começar a trabalhar isso? Eu acho que, como você falou, tem que tentar começar a trabalhar fazendo da Casinoe, sabe? Às vezes, tem momentos que eu não posso olhar o que tanto que está ao meu redor, mas eu tenho que começar pensando no grupo no qual eu estou trabalhando nesse momento. Porque eu acredito que, do mesmo jeito que essa indiferença se espalhou, porque o ambiente coletivo começou a se degradar, mas a partir de pessoas, percebe? Então, eu acho que o efeito de imitação que vale para o mal, para o fracasso, vamos dizer, essa dinâmica de imitação, ela vale para o bem também. Então, eu acho que, principalmente hoje, com os meios de comunicação que nós temos, e isso é o aspecto bom que eles têm, acho que experiências boas se disseminam muito rapidamente. Então, acho que a gente tem que tentar lá onde está, não estou gostando. Agora, aqui, como que o trabalho sai melhor, como que a gente convive melhor, como que a gente cuida uns dos outros do mesmo trabalho? Acho que essa é a pergunta, e tentar se desvincular um pouco do ambiente geral. Para mim, me parece o caminho mais indicado para começar um movimento. Acho que tivemos muitos exemplos, mesmo no aspecto político, ultimamente, de movimentos que foram se espalhando relativamente, rapidamente, a partir de algumas experiências. Agora, o que precisa ter, que é muito difícil, quando você está em um ambiente que, às vezes, não é muito simpático, o tipo de convivência que você quer implementar, é você ter muita persistência. E aí que a coisa pega, porque, muitas vezes, a gente se desanima e entra de novo naquela mesmice. não? Então, acho que esse aspecto da esperança, acho que a esperança é uma palavra muito forte, é de dizer, bom, eu tenho condições com o meu grupo de começar ou de retomar um caminho de convivência e de trabalho mais saudável, essa é uma virtude, a esperança. E a persistência no fazer mesmo. muito obrigado, professor. Antes de todos irem embora, gostaria de chamar aqui ao palco a coordenadora da Unidade Central de Recursos Humanos para ela dar uma palavrinha de encerramento, inclusive de final de ano. Então, por favor, Ivani Maria Bassotti. Bom, mais assim, agradecer a presença de todos, a do professor aqui, que é uma contribuição fantástica hoje, alguns aprendizados a mais aí, a gente nunca deixa de estar aprendendo, aprendendo, aprendendo. Estamos encerrando as atividades dos diálogos esse ano, o ano que vem voltamos, vamos voltar em fevereiro, vai ter nova programação, alguns comentaram aqui, será que vai ter o Congresso? Esperamos que a gente possa trazer de novo o Congresso para vocês, os diálogos continuam, as conversações, o nosso programa de capacitação também para 2014. Eu agradeço a todos vocês por esse ano, por essa contribuição toda, esse convívio. Se eu pudesse falar um pouco sobre o tema de hoje, um filme que eu assisti que eu acho que mostra muito isso, e as Venturas de Pi que vocês devem assistir, para quem não assistiu, que a gente vai entender um pouquinho que é essa relação de poder, conflito e convivência. Eu acho que é um filme que retrata muito isso, traz isso muito forte. Não é fácil, nós como gestores sabemos que não é fácil lidar com isso e por isso que a gente precisa se reunir cada vez mais e trocar essas experiências e ter isso forte e ter isso na nossa mente, principalmente no setor público, que é tão carente dessas atividades. Bom, espero a todos, desejo a todos boas festas, um Natal maravilhoso, Papai Noel seja bastante generoso e um 2014 repleto, mas repleto de muita saúde, paz e de novo convívio. Tá bom? Até mais. Aplausos 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 Aplausos